O homem que eu represento tem uma oferta pra você. Ele quer que mate três pessoas. Cada morte precisa parecer acidente. Sua especialidade, acredito eu. Tiro. Porrada. Bomba. E Jason Stater. Se existe adrenalina maior que essa, eu desconheço. Impossível. Eu passei a vida toda armando pra que pessoas morressem. Posso armar pra você viver. Assassino a Preço Fixo 2. A Ressurreição. Sexta, dia três, nove da noite, no Megapix.